Esse aqui é o Cracudo, Cracudo do Ponto, entendeu? Aqui estamos entrevistando o Cracudo do Ponto, está comendo pra caralho, faz nada pra agradar a Deus. Tem igual um mendigo, bota o dele. Isso aqui é a BA que ele usa, trabalhar, olhar a placa. Esse aqui é o outro, é o parceiro. Esse aqui é o polícia, o Cracudo do Ponto. Está chegando agora, acordando tarde. Entendeu? Escuta só, manda um negócio de paz pra ele aí que eu quero ver, vai. Uma mensagem de... Olha a cara do sujeito, é safado. Três, está perto de ganhar e uma engravidou alguma esse ano, entendeu? Vai ser preso. Vai ser preso não para dar atenção, tá ligado? É, isso aqui está a gravação. Esse maluco ali comendo pra caraca, né? Está lá, ó. Isso aqui é o DVD. Isso aqui é o DVD. Está gravando. E aí, mano, manda um negócio de paz pro teu irmão aí. Teu irmão, pateta, ele aí, ó. É, fala lá. Hã? Fala aí, então. Uma coisa de papo pro teu parceiro ali, ó. Vai. Farol, baixo, alto. Gravação, reportagem pra Globo. Vai, manda... O quê? Manda uma coisa de bom, uma palavra de humor pra ele, de... Altastral. Aqui é a tia que está cansada pra caramba. Trabalhando. Hã? Vai. Ô, menino bonito papai, hein? Agora eu vou ter...